Rodrigo Senhor do Põe Põe! Rodrigo Senhor do Põe Põe! Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou agora a cauda paraqueles! Já mete o dedo no like! E compartilha com toda a gente! Valeu pessoal aí! Toda a gente que vem aqui! Hello! Então galera, agora a gente vai começar o Natal meio que atrasado, porque não chegou o Natal É, um tadinho atrasado! Um tadinho atrasado, né? Então, aí o Põe Põe queria muito que fizesse o quê? Everywhere we go 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 Márvores de Natal! Para comemorar o Pai... Natal! Pai Natal galera! Isso mesmo! Pai Natal! Aqui não é Papai Noel! É Pau... Natal! Pau Natal! Pau Natal! É Papai Noel! Aqui fala Papai... Pai Natal! Isso mesmo galera! Lembrando também que não é uma tradição Mas como o Arthur quis E a gente resolveu montar Não, na nossa casa não é! Não mesmo! Não, na verdade eu sempre gostei de árvores de Natal Eu não! E sempre comemorei Natal Desde que eu era do tamanhozinho do Arthur Põe Põe! Já? Vamos começar então agora? Esses são os preparativos aqui Para a gente terminar de finalizar a árvore de Natal ali A gente começou Então vamos lá! Com essas... Nunca não! Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Ela já veio com esses laços aqui. Portanto, a gente já deixou. Ela já estava assim. E agora vamos começar a tirar... Não, mas pode começar pelo laço, pelos laços. Pode começar pelo laço, enquanto eu e o Pampão vamos começando aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Esse é um canal maneiríssimo. Eu sou o Rodrigo Sancho, deixa o seu like. Vai no meu Instagram, Rodrigo Sancho no Oficial e... Mestre Sancho no Oficial. E... Arthur Guantão. E... Dona João dos 312. E aqui tem sempre conteúdo, galera. Vídeo todos os dias. Vai ter um vídeo especial de Natal da família Sângelo também, é claro. Mas hoje, né? A gente está se empenhando aqui em finalizar a nossa árvore aqui. Vamos aqui, Val. Olha isso. Agora eu vou ter que dar um jeito de encaixar isso aqui nessa árvore de uma forma que ela fique um pouco mais escondida nessas partes. Confesso que eu não sou muito, assim, expert no assunto. Mas o Rodrigo Sancho tem demais. Galera, então. O princípio está assim, desse jeito, né? Lembrando que a Messa que escolheu os enfeites, só estou ajudando aqui. Se alguma coisa der errado, vocês já sabem, né? Não, não foi exatamente eu. Vitória imaginou. Já disse que eu não tenho muita experiência com isso. As bolinhas vocês compõem mais fácil de compor as bolinhas primeiro, sabia? É, está mesmo legal. Então, vamos dar essa aqui agora. Eu coloco uma aqui. Aí, Arthur. Peraí, peraí. Coloquei essa aqui. Eu vou dando para você e você vai colocar tudo aí, né? Olha, gente. Isso... Tchã, 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 tchã. Foi sem querer. Acabou de quebrar uma bolinha nessa. Não quebrei, eu dou jeito. Bola, cola. Bola, cola. Bola, cola. Não, você não quer puxar, né, Arthur? Não, eu vou puxar. Só por causa disso eu vou escolher o lugar dessa aqui. Escola um lugar aí para ela. Eu que tirei ela. Vai ficar muito bonito. Vai ficar meio giro, hein? Olha, gente. Achei tão bonitinho isso. Uma pena que foi só um que a gente comprou. Na verdade, eu pensei que vinha dois. Mas só veio esse, né, Arthur? Então, galera. Na verdade, vinha mais. Eu falei para a Mércia e ela falou que já tinha pegado mais. Achei tão bonitinho. Eu pensei que tinha pegado. Aqui, Nali, viu? Esse aqui, ó. Era para ter vindo muito mais desse aqui, ó. Dá para a mãe. Só veio um. Poxa. Tem que abrir essa imagem. Espera. Vitória, só veio um desse, Vitória, olha. Eu vou pegar esse e vou pegar até o outro. Calma, pai. Esse, ó. Não veio dois, não? Só veio só um. Era para ver mais, né? Poxa. A não ser que a gente vá amanhã e compre mais umzinho. É, galera. A gente vai comprar mais umzinho amanhã. A gente pinturou ele aqui assim. Foi. Comenta ele fugir. Foi. Fez? Eu acho. Fez não, pai. Fez não. Não te preocupes com isto. Se ocupe. Agora, tem esse detalhe especial aqui que eu não sei aonde vai colocar isso aqui, Mércio. Vamos ver, né? Vamos primeiro encaixar as bolas, Rodrigo. Tem muita pressa. Então, vamos então, galera. Vamos continuar com as bolas. Samuel. Uhum. Agora a gente terminar as bolas. Aí. Agora chegou a hora desses vãos aqui. Aqui tem muita tura. Vamos ver onde que a gente pode encaixar eles. vai ter que ficar assim. Um pouco escondido os pezinhos da lá atrás. Será que vai dar jeito, gente? Um pouco escondido. Oi, gente. Dá muito mais a gente. Tem que deixar mais ou menos assim. Mas aí vai ficar na frente da única rena que tem. Tirar ela e ter mais acima. Vamos pôr ela aqui. Não precisa colocar já. Primeiro ajeita isso, depois define um lugar pra ela. Não, você vai... Isso! Isso! Esse Rodrigo soou comigo. Você poderia definir um pouquinho melhor esse aqui. Eu posso dar um toque? Não tem um toque feminino não, mas é um toque da experiência, porque o negócio tá de lado. Então eu acho que o ideal é isso aqui, pegar uma posição que fique de frente, galera. Ô, Billy! Olha, o Billy não sucede. Vem, Billy, vem! Assim é isso, não é? Porque ele queria entrar. Exatamente, agora tu vai ficar com uma outra. Galera, esse outro aqui vai se colocar assim. Vamos tentar ver assim, olha só. Na verdade, ele fica um de cada lado, né? Uma de cada lado, sim, verdade, verdade. Esse aqui eu já não sei lugar. A não ser que... Ih, não, não vazou aqui. Isso aqui é muito comprido, essas perninhas dessas coisas aqui. Tinha que dar um jeito de diminuir. Mas peraí. Acho que tem que ficar assim. E esse aqui vou ter que usar outro lugar. Tinha daqui. Tinha. 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 Ah, eu não estou dizendo, palmas para o Rodrigo, sai de lá. E agora, a Rina. Vai ter que ser difícil. Messa, o que você acha aqui assim? Hã? Eu acho que já sei de colocar a Rina, pai. E agora o Rodrigo vai colocar a Rina. O que você acha disso aqui? Eu achei que ficou bom. Tá bom. Tá bom sim? Tá bom. Tá ok, né? Sim. É? O Rodrigo agora vai colocar isso aqui, gente? Que realmente eu não entendo nada. Então, galera, eu estou pensando em colocar isso aqui. Aqui assim, o que vocês acham? Vai ser salido, um espetáculo. Como é que você vai segurar isso aí? Ou então colocar isso aqui como o filhinho, né? O que tu acha, Arthur? Também vou colocar outra roupinha aqui. Tá parecendo que é alguma coisa de... Nos pés de alguma coisa. Não, não. Tira isso. Gente, agora... Isso aqui eu vou deixar por último. Isso é o algodão, tá vendo? E eu queria dar um contraste assim, como se fosse um... O pô, você pode colocar lá ou aqui. Vários pedacinhos aqui. Mas eu acho não. Aqui em cima vai ficar bom. Eu queria mesmo ali, mas é pouco. Ó, nós nem tiramos, né? O preço. Tem que tirar isso. Não, Arthur, não. Você está bem aqui onde estava, Arthur. Aqui, ó. Aí, onde estava? É. Onde que eu coloquei? Aqui, ó. Aí, ó. Ih, não, ele está... Vamos estar segurando aqui mesmo. Vamos colocar a rena lá. Vou aí, vira ela para frente, que ela está muito potinha. Vamos tentar encaixar ela aqui. Isso, ó. Tá boa? Tá boa sim? E esse aqui agora? Esse eu vou deixar por último. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Você vai pôr então isso aqui. É? Então, vamos ver. Então, vou dar uma ruta para o Rodrigo Sange, que o seu aqui está muito rolado. É? Rodrigo Sange, sou o seu papazinho. É bem grande, hein? Vamos ter que achar lugar para tudo isso aqui. Isso aqui, na verdade, é de ficha, tá vendo? Tem uns que é de pilha, né? Isso aqui é a caixinha, onde vocês vão ver depois que a gente vai... Ih, por falar nisso, nem pica... O que é isso, gente? Porque a gente vai mudando aqui, ele pisca, para de piscar. Não, Rodrigo Sange. Ou seja, eu não falo sempre que funciona. Papazinho. Ah, tá, é. Não tem nada aqui dentro, na verdade. Galera, a Ana Lívia está gravando para o canal dela também, tá? É, depois que eu estou... Ela interrompeu o nosso vídeo para gravar para o canal dela também. Então, se você não conhece o canal da minha filha, vai lá. Ana Lívia Lopes. Ana Lívia Lopes. Galera, o canal dela é muito top. Se você tem filha adolescente, quer saber como é viver cá em Portugal. Vai no canal dela agora e segue ela no Instagram também. Ana Silvio 2312. Lá ele... Gustavo Greenfax. Olha, os compartilhadores. Ele é o Fábio, Gustavo Fábio, ok? Galera, então você vai lá agora no canal da Ana Lívia, que tem muita novidade, muito conteúdo legal lá. Sobre escola, sobre maquiagem, sobre convivência aqui. E muito mais coisas. Está mesmo fixo, não está, Ana Lívia? Ah, e você vai até quebrar a luz aqui atrás. Agora. Espera aí. Então, agora, né, segura para mim aqui, ó. Segura aqui assim, né, aqui esse lado aqui. Isso aí. Isso. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou... Espera aí. Eu vou... Agora... Isso. Espera aí, espera aí. Aqui assim, vai. Espera aí. Isso. Sobre ele. Isso. Não consegue colocar, febrar ele em nenhum lugar aqui, assim? Ah, isso é muito braço. No baixo, no... Assim... Ah, isso aqui lá, hein, amor? No baixo. Ai, que beijinho. Pode desculper. Mas porque deu o top final, ou seja, ele quer ligar. Não é, aqui, menino? Sim. Sai, Bini. Galera, sabe que é uma das datas muito importantes, né? E nós estamos agora para finalizar. Olha só, deixa nos comentários, realmente, para saber o que você achou. A ideia dessa árvore, né? Foi quase toda do meu amor. Só que não. Não foi. Entendeu, galera? E foi o arquiteto geral dessa árvore, foi? Arthur Reborn. É isso aí, galera. Ele foi o cara que arquitetou. Então vamos lá, deixa nos comentários, vamos lá. Pega aquela visão geral, assim, ó. Falta mesmo os presentes. Eu achava, galera, que antes de finalizar, eu achava que a Messi tinha que abrir isso aqui. Vamos ver. E ver como é que ficaria. O que você acha, Vitória? Vitória, anda cá. Não sei. Porque ele não é branquinho, isso é mais para o pé. Será que fica legalzinho assim, ó? Ficava. Ou não? Não. Não, não fica? Tem que ter beijo nos pés. Tem certeza? E o vídeo vai pegar tudo. Eu acho. Vitória. Vitória é boa para essas coisas, gente. Tem uma visão também top também. Eu acho... Olha só, Nalívia. Eu disse até que para os pés é pouco, é pouco. Tem que comprar mais. E seria assim a ideia, ó. Tá vendo, gente? Eu acho que fica bem interessante. E assim? O que vocês acham assim? Ó, ó, ó. Olha lá. E aí? Não mudou nada? Aqui, Messi, ó. Aqui, não mudou nada assim, ó? Não, Rodrigo. Não tá bonito. Não tá bonito? Vitória, olha só. O Billy, não. Aqui, olha. O Billy já tá... Aqui, o Billy aqui, galera. Já veio. Mas... Olha isso. O Billy, isso não é para mexer, tá? Ai, galera. Quem que é esse cachorro aqui, galera? Quem que é? Vai, primeiro a fazer comentário. Eu vou mandar esse cachorro para vocês. Esse safado aqui, galera, ó. Toma, Vitória. O medo, o medo. Não, deixa eu comprar ele. Aí, ó. Como é que ele gosta da Vitória, ó. Daqui a pouco ele começa, galera. Daqui a pouco ele começa, ó. Olha lá, ó. Pai, pai. Peguei. Aí, ó. Vai, 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 vai. Vai lá, cara, vai lá. Ai, meu beijinho. Não vai cair, Ju. Ai, não é para... Olha, gente. Agora vem cá. O que ele sabe fazer? Eu acho que aquilo ali, ó, no pé ali... O que você acha? Hã? Tem que ter mais. Tem que ter mais. Não, a gente não pide lá. Eu acho que isso aí, Vitória, eu achava que seria melhor colocar assim, né? Olha, eu achava que seria melhor pendurar aí. Olha, faça como vocês quiserem. Agora, então... Você não colou? Não. Ah, então vamos colocar ainda ela na árvore. Eu estava pensando assim, ó. Olha só, olha só. Sua mãe não gostou. Mas vê se a galera vai achar, ó. Ó, peraí. Tipo neve? É. Não sei, né, meu? Mestre, olha aqui. É o que está aqui. Ah, não. Cadê o que a gente está, Mestre? Parece poeira. É mais fácil ter colocado o isopor. Os patrinhos de isopor. E também vai fazer uma grande bagunça que não tem lógica. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Você desfez o que eu fiz. E se eu usar isso aqui, galera? Como cabelo? Vai ficar lindo, divinito. Vitória, vê como é que fica aqui no seu pai aqui, Vitória. Vê se realmente... Com o rock e tal. Vê aqui, vê se realmente ficou legal. Com o rock e tal. Te elemento cara de pau. Coloca mais, né? Tem que ser mais, né? Olha lá. Tá ali. Ficou legal, galera? Caracolado. Deixe nos comentários aí. Caracolado. Olha. Agora você não está exagerando, Vitória. Eu queria sentir. Eu queria sentir. Isso é um linho. Deixe nos comentários o que você achou do Rodrigo Sângelo de cabelo, ok? Branco. E... O... Noel, beleza? Noel? Noel, não. Tá até de vermelho. Tá até de vermelho. E aí? Como é que ficou? Ficou boa, não? Eu acho que ficou bem diferente, né? Ficou tipo... O lançamento, né? Ai, me dá minhas coisas aqui. Vai, chega. Não, deixa assim. Ficou legal. Ficou legal. Para com inveja. Para com inveja. Para com inveja. Rodrigo, não faz isso. É mesmo assim na vida. Pega lá a cola. A cola pra colar isso aqui de uma vez. Dá que ele quer tanto. Olha lá. Olha isso. Agora ficou parecendo um palhaço. Puxa a modrida. Parecendo um palhaço, né? Então vamos lá. Agora vamos finalizar. Vamos finalizar. Diga nos comentários o que você achou da minha obra de arte que eu criei. Olha aqui, ó. Não, foi? Foi? Fala a verdade. Diga o que você achou da minha obra de arte. Não foi. Você tá ficando muito misturoso. Nós fizemos juntos, meu e a Mestre. O que você achou? Hã? Hã? Nós fizemos. Marília, toma. Fala pra você que fez o teu canal. Olha o que a Marília fez, galera. Olha só. Eu que fiz. Muito inteligente, né? Só que não. Foi eu. Mentira. Foi ele. Mentira. Tudo que coisa vai, né? Tá bem. Foi minha mãe. Galera, bora. Pra finalizar o parabéns. Já cantou o parabéns? Ele é o cara que vai ligar. E detalhe, as luzinhas, você vai fazer vários tipos de pisca, né? Ai, amor. Primeiro ele liga. Então vai lá. É um, é dois e é três. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faltou bem pouquinha neve ali, ó. Vamos comprar amanhã e vai ficar mais bonito. E faltou também os presentes! Mas vai vir! PS5! Calma! Atuban, põe e finaliza agora o vídeo aí. Fala pra galera o que você achou. Se vocês gostaram, deixa muito like do canal. Fala pra galera o que você achou da árvore de Natal, você está feliz. Muito top, muito feliz. Fala pra galera lá, ó. Gente, eu estou muito feliz por essa árvore. Muito, 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 muito de bonita. Muito, muito de bonita. Vem galera, foi, foi, aí está o lugar aí, ó. E o Arthur toda hora ele vai vir aqui e vai mudar um pouco essa... Quer que eu mude? Ele vai mudar um pouco. Sei lá, toda hora ele vai vir aqui e deve... Deve mudar alguma coisa aí. Aí, ó. Já mudou? Também pode ser assim? Maneira assim, né? Então vamos lá, galera. Se você gostou desse vídeo hoje, tá? Um vídeo bem familiar mesmo, né? Dividindo com vocês aí, né? Esse momento super bacana. Que você possa dar mais atenção com o Natal, tá com as pessoas que você ama, respeitar o próximo, que você realmente vai ser respeitado, tá bom? Que esse ano seja um ano... Que continue sendo um ano abençoado para todos nós. Aí não, é um vídeo do Natal, do jantar, da comissão. Não, sim, gente. Só estou finalizando aí desejando um Feliz Natal para vocês, ok? Viajante do tempo. Pedro, peraí, já vai sair? Ô Pedro, dá aqui um alô aqui, o pessoal quer saber de você que está assumindo. Nunca está em casa, sempre está... Trai o livro. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Hoje... Hoje o cardápio está top aí, ó. Olha aí. A sua solda mandou para cá, Manila, aí, ó. Olha só. Lasanha, galera, olha aí. Lasanha, galera, olha que top. Assim aí, assim, olha lá, ó. Padão de frango. Show. Ô Vini, se tu for ali naquele algodão... Se não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, deixa bastante like. A gente se vê até a próxima. Valeu e fui! 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 Fui!